A Prefeitura de Presidente Dutra, em parceria com o governo do Maranhão, continua melhorando a vida das pessoas. No povoado São João, o que era sonho, virou realidade. Agora tem asfalto em várias ruas do povoado. Melhorou bastante, né? Tinha bastante lama. É assim mesmo. A Prefeitura de Presidente Dutra trabalha por todo o município e traz progresso para a cidade. Prefeito Raimundinho, você anota 10. Em 2022 foi assim. 2023 vai ser bem melhor com muito mais obras.